O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê salário mínimo de R$ 1.502,00 para 2025, aumento de 6,37% em relação aos R$ 1.412,00 atuais. O valor ainda pode mudar até o fim deste ano, caso a inflação seja maior ou menor que o previsto. Entre outros pontos, o texto propõe meta fiscal zerada, ou seja, despesas e receitas iguais nas contas públicas para o ano que vem, mas com margem de 0,25% para mais ou para menos. A projeção para os anos seguintes é de superávit, com a meta passando por 0,25% em 2026, 0,50% em 2027 e 1% em 2028, todas com limite de variação de 0,25%. A inflação prevista para o ano que vem é de 3,10%. Nos anos seguintes, 2026, 2027 e 2028, a projeção é que o indicador se mantenha em 3%. A previsão para o crescimento do PIB em 2025 é de 2,80%. Os números foram apresentados nesta segunda-feira por integrantes do Ministério do Planejamento e Orçamento. Eles defenderam que o equilíbrio fiscal é fundamental para a garantia das políticas sociais propostas pelo governo. A gente está aqui para reafirmar esse compromisso da importância do equilíbrio fiscal. O ministro Haddad fez o anúncio da nova trajetória de metas, que mantém o equilíbrio das contas públicas, mantém o nosso compromisso com a sustentabilidade da dívida e a própria sustentabilidade das políticas sociais em termos perenes. O PLDO é um projeto que baliza as metas para o orçamento do próximo ano e constitucionalmente precisa ser apresentado até 15 de abril de cada ano. O texto tem que ser aprovado até 17 de julho. Caso contrário, deputados e senadores não podem ter recesso. A peça orçamentária é apresentada pelo governo até 31 de agosto. Deve ser aprovada ao fim de cada ano para que o orçamento entre em vigor no ano seguinte. E aí